Queridos amigos, queridas amigas, cantem comigo esta canção. Claro foi o teu chamado, só o amor pode explicar. Abriu mão de tantas coisas para os pobres se doar. Clara como a luz do dia, só em teu coração. Uma voz que te levou ao encontro dos cristãos. Clara foi a tua vontade de servir e se entregar. Quem nem mesmo ouro e bens te puderam segurar. E assim de corpo e alma, e no pobre teu irmão. Que mandara teu exemplo, faz sorrir meu coração. Um coração que é pobre, meu Senhor. Mas cheio de amor, eu quero te doar. Eu me consagro pra te render louvor. Meu Deus e meu Senhor, pra sempre te amar. Hoje tendo a importância deste ato de amor. É bem claro em minha mente, o que Clara nos deixou. Mandamento precioso, pra cumprir com devoção. Caridade verdadeira, é amar ao meu irmão. Um coração que é pobre, meu Senhor. Mas cheio de amor, eu quero te doar. Eu me consagro pra te render louvor. Meu Deus e meu Senhor, pra sempre te amar. Um coração que é pobre, meu Senhor. Queridos amigos, queridas amigas. Se você chegou até aqui, eu os convido a deixar o seu like. Deixe um comentário. Se você já conhecia esta música, ou se você já conhece esse tipo de flores que eu estou apresentando aí pra você. Flores típicas aqui da Alemanha. Então, deixe um comentário, comente dizendo se você gostou ou não. Inscreva-se no meu canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Eu agradeço profundamente todos os meus inscritos. E convido aqueles que ainda não se inscreveram. Venha fazer parte deste grupo, deste canal, Vivendo e Aprendendo. E eu agradeço de coração. Até breve!